Uma hora dez, já tinha tomado umas duas caixas de cerveja Uma hora dez, já tinha chamado umas dez ilusões de princesa Rafael Cedês Mas queria que voltasse o tempo, bem naquele dia que te vi Logo eu que vivi em um deserto, que não acostumava a me iludir Passa o tempo e vivemos momentos, e pensamos até em desistir Mas você disse que ia dar certo, eu fui Sem perceber, senti Saudades de você De cada amanhecer Quando era tão lindo Todo dia, manhã de domingo O acaso nos olhava sorrindo Fez um photoshop na minha vida E me tirou da vida bandida que eu tinha, pressa mal resolvida Podia ter durado um pouco mais Podia ter durado um pouco mais Só um pouquinho mais Uma hora dez, já tinha batido meu carro bem umas três vezes Lanterna farol que eu havia comprado há uns meses Então decidi Então decidi não misturar amor com prazeres Mas queria que voltasse o tempo, bem naquele dia que te vi Logo eu que vivi em um deserto, que não acostumava a me iludir Passa o tempo e vivemos momentos, e pensamos até em desistir Mas você disse que ia dar certo, eu fui Sem perceber, senti Saudades de você De cada amanhecer Quando era tão lindo Todo dia, manhã de domingo O acaso nos olhava sorrindo Rafael Cidês Fez um photoshop na minha vida E me tirou da vida bandida que eu tinha, pressa mal resolvida Podia ter durado um pouco mais Podia ter durado um pouco mais Só um pouquinho mais Quando a hora dez